Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos falar um pouco mais sobre Season 4, assim como eu já falei, eu falei sobre as novidades que podem vir pro jogo nesse vídeo que tá aqui em cima, vocês estão lá se não viu, tá? Isso aqui é como se fosse um complemento à parte de nerfs e buffs, tanto de lendas quanto de armas, a gente vai discutir um pouco aqui sobre isso, me sigam nas redes sociais que tá aqui embaixo na descrição, muito importante porque é por lá que eu comento tudo, é tipo uma extensão do canal, se você quer conseguir por completo o canal, minha vida, é lá que você vai achar. Se inscreve também e bora lá então. Vamos tentar, né, saber aí basicamente o que que está fraco, que está forte, o que tem que ser alterado ou não, que isso é importante também, tá? Mas usando aqui pela ordem, Bloodhound, eu acho que esse personagem perdeu um pouco o sentido depois que o Crypto veio, apesar do Crypto não entrar no meta, não estar tão forte quando a gente imaginava que seria. Cara, sei lá, eu curto tantos personagens, saca, tipo, a história dele, como ele é, o personagem em si, saca, eu acho que ele deveria ser um pouco mais aproveitado pela equipe do Apex, talvez, com certeza, recebeu um buff em alguma coisa, ou até um rework, seria um rework, é você alterar as habilidades, como o personagem funciona de maneira geral, tá? Vamos ver o que acontece também. Gibraltar, eu acho que Gibraltar veio bem forte depois da Season 3, depois daquele buff principalmente de você jogar o domo mais longe, e você poder curar mais rápido dentro do domo, isso é muito bom, tanto é que o metagame, o metagame pra quem não sabe, são as coisas mais fortes do jogo que os profissionais usam, tá? É a combinação mais forte que tem no jogo atualmente. O Gibraltar veio bastante forte pro meta atual, tá? Depois disso, e sinceramente, eu não acho que ele seja tão forte não, mas não sei, pode ser que aconteça algum nerf nele, eu não acho que deveria acontecer, mas eu acho que ele tá bem no seu sweet spot, assim, do jeito que deveria ser sempre, que é bem legal, eu tô vendo ele sendo bem utilizado também. Eu não acho que venha nada pra ele não, mas vamos ver, tá? A Lifeliner também eu acho que tá sensacional, a Life, ela veio muito forte também, principalmente por causa da Mochila Dourada, que foi uma edição fantástica no Apex. Eu acho que ela tá bem legal de ser utilizada, não tá sendo utilizada porque eu acho que o Pathfinder Rage tá muito forte, mas eu acho que não é que ela não tá sendo utilizada, que ela precisa tomar um nerf, é que às vezes você, é, tomar um buff, na verdade, às vezes você nerfar alguma outra coisinha, outro personagem pode entrar, mesmo, tipo, ela é bufado indiretamente, que a gente fala, né? Mas eu acho que a Life tá bem legal, não sei se é alterada, não. Pathfinder, eu acho que ele tá muito forte ainda, tivemos um nerf aí no grapple dele, né? E também na ult, que foi de um minuto e meio pra dois, mas eu acho que o Pathfinder Rage é um personagem absurdamente forte, porque a mecânica dele de, cara, de mobilidade é muito grande, e pode ser que o Pathfinder sofra algum nerf, sim, tá? A Rage de longe é a personagem mais forte do jogo, disparadaço, disparadaço, sim, a gente vê que um cenário competitivo, desde o começo, é 100% de pick rate de Wraith, porque ela é muito, muito forte mesmo, se pá, se pá, o portal dela vai ser nerfado, ela foi nerfada na, da Season 2 pra 3, o portal tava dando dano no gás, ou seja, você colocasse portal no gás, e andasse dentro do portal no gás, tava dando dano, mas a respawn reverteu, e eu acho que isso vai vir, sim, porque isso tem que ser alterado. Portal da Wraith... Gente, quando eu tô falando isso aqui, é no cenário competitivo, no cenário pró, tá? Só os profissionais conseguem usar o máximo de cada personagem. Se você acha que a Wraith não é forte, mas joga casual, você tá utilizando ela de maneira errada, você não é hábil, nem eu mesmo sou hábil, a falar o que os profissionais têm de forte ou não, se você não usa ela da maneira certa, isso é uma coisa muito óbvia, você só sabe se o personagem é forte ou não, se você usa perto de 100% que ele tem pra oferecer. Às vezes você tá com um personagem bom, mas você não é bom o suficiente pra extrair o máximo dele, você entendeu isso? Eu não posso falar que, tipo, o Gibraltar é ruim, não, ruim sou eu que não consigo extrair o potencial dele. Vocês têm que entender isso e diferenciar, porque sim, é assim que funcionam as coisas. Sempre as coisas são balanceadas de acordo com as pessoas que jogam e extraem o melhor do game, tá? Então a Wraith, o portal da Wraith no final do game é muito forte, porque você coloca ele no meio do gás e fica no portal, tipo, até chegar na outra ponta do portal, você não toma dano do gás. Isso aí no final é muito, muito, muito forte. Tanto é que os times que não tem Wraith no final dificilmente ganham, tá? Eu acho que é por isso que a Wraith, sim, vai ser nerfada, é de longe pra ser mais forte e tem que ser nerfado, sim, tá? Aí você fala, ah, Pox, mas, mano, o portal, ela vai entrar em outra dimensão, como vai tomar dano? Tanto faz, brother, tanto faz. Game não é pra fazer sentido, game é pra ser bom, tá? Game é pra ser bom. Aí eles que inventam uma historinha aí, que aí dá dano, mas não tem problema, tem que ser nerfado porque é forte, tá? Bangalore. Bangalore, depois desse último buff que ela teve na ult, ela ficou bem legal de ser utilizada. Mais uma vez falando, personagens que aqui são bons, mas não são utilizados, às vezes é porque outros estão muito fortes, como eu falei da Wraith, Pathfinder, essas coisas. Mas a Bangalore é complicado, cara. Personagens como Kausk, Bangalore, personagens que o próprio Crypto, a ult atrapalha o time, é muito complicado, cara. Sei lá, eu, pra jogar casual, obviamente casual não é algo que você tá se comunicando e tal, eu acho bem ruim você jogar com uma Bangalore no time, com um Kausk no time, com um Crypto no time, que você sabe que ele vai ultar e vai atrapalhar você, você pode até morrer por causa do slow, você não tá enxergando, fica tudo... É complicado, tá? Mas, às vezes, jogando em time, você sabe que a Bangalore ultou, o cara te avisa, você não vai. Enfim, eu acho que talvez ela ainda tem que dar uma estudadinha aí pra, às vezes, dar um buff nela, tá? O Kausk, que eu acho que tá sensacional, que eu acho que tá muito bom, tem várias opções de uso dele e, cara, quem joga com ele, sinceramente, ele é um personagem muito bom, tá? O Mirage, com certeza, cara, é um dos piores, infelizmente aí, o menos utilizado na parte profissional. Não sei o que pode acontecer com o Mirage, assim como aconteceu com o Bloodhound. Eu acho que o Bloodhound e o Mirage são os dois piores, tipo, disparados, assim. Talvez o Octane também. Mas eu acho que deve fazer alguma coisa no Mirage, cara, não sei o que, mas... Enfim, não sei. Espero que a Respawn coloque alguma coisinha a mais nele, tá? Octane, eu acho ele bem fraco também, pelo fato da ult ser uma ult... Assim, cara, uma ult é legal, dá pra você... Pra movimentação é bem boa, mas no meio da fight, pra você rushar essas coisas, é extremamente horrível. Afinal, você pula, é bem fácil te matar no ar, porque, cara, você sabe onde a pessoa vai, tá ligado? É uma coisa linear ali, então, eu acho que o Octane tá na visão dos desenvolvedores já faz um bom tempo, principalmente na ult dele, porque... Uma ult que, pra mim, é meio inútil no meio da batalha. Até pra você fugir. Você põe a ult e foge, cara, você vai, todo mundo sabe quando todo mundo consegue dar um spray, tá ligado? Você sabe onde vai voar. Então, pra você pegar high ground, pra você se movimentar sem ninguém, é muito boa, mas no meio da fight é bem ruim. A Watson é um personagem incrível, absurdamente forte, que veio, dominou a Season 2. E a Season 3 tá sendo muito utilizada também. Então, não tem muito o que falar dela, eu acho que... Ela é uma personagem que eu acho que não deve receber nerf, não, mas... Tem que ficar de olho nela, tá? O Crypto é um personagem, cara, que veio e, sinceramente, é um personagem muito legal. As habilidades são muito legais, é uma maneira muito nova, assim, diferente de jogar o game. A gente achou que viria pro competitivo, mas não. Gente, se a galera que estuda o jogo, joga o dia inteiro, não vê que ele entra, quer dizer que não é pra entrar mesmo, tá? A galera que estuda o máximo e usa o mais forte, porque tá valendo dinheiro. A galera tá... vai... 3 milhões de dólares. Com certeza a galera vai usar o que é mais forte, tá ligado? Por isso, nos campeonatos, vocês vão ver sempre... Pathfinder, Raid e Watson. Ou Pathfinder, Raid e Gibraltar. Ou alguma coisa assim. Sempre vai ter isso, porque é a combinação mais forte. O Crypto, talvez, com alguma alteraçãozinha ali ou aqui, pode ser um personagem muito utilizado, sim, porque... Enfim, parece que as opções são muito, tipo, ilimitadas quando tem um Crypto no time que ajuda bastante e tal. Mas é aquele negócio, cara, você colocar o Crypto no lugar de quem? Raid não vai sair nunca. Se ficar do jeito que tá, nunca. Porque ela tem uma tática muito forte, muito forte mesmo, muito forte. E o Portal muito forte, tipo, muito forte. Spy é a personagem mais completa do jogo, mais versátil, mais de tudo a Raid é. Mas enfim, vamos ver. Talvez ele seja dando, né, uma bufadinha aí, quem sabe não rola. E pra finalizar, não menos importante, temos as armas aqui, né? Vamos dar uma leve passada aqui com vocês. Flatline tá bem boa, eu acho Flatline bem ok. Tipo, de médio de range pra frente, de close pra médio, ela fica bem ruim de controlar. Mas ela dá muito dano. Então é uma arma que ela, né, ela é bem equilibrada. Ela dá muito dano, mas ao mesmo tempo pra controlar spray de média distância já fica bem ruim. Então ela é equilibrada, eu acho que ela tá ok. A relock, pelo menos no PC, gente, eu falo baseado no PC e tudo que eu vejo. É muito, ela é horrível, é horrível. Eu acho que só da galera, por exemplo, alterar essa mira dela, que a mira de ferro dela é horrível. Você pega a relock, é melhor você ir no soco, tá ligado? No PC, porque ela é horrível. Você tem que atirar no hipfire, senão você não vai enxergar nada. Colocar uma mira nela, fica até ok. Mas mid-range também pra controlar a recoil de burst fire é horrível. Eu acho que a relock, ela deve ser, sei lá, alterada em alguma coisa. Não o dano, tá ligado? O problema dela não é o dano, cara. O problema dela é realmente o recoil, essa mira que é muito ruim. Se você não colocar uma mira, ficou meio impossível. Enfim, eu acho que ela tem que ser alterada em alguma coisa, tomar um buff. 301, acho que ela tá bem ok. É uma arma muito boa. Só não é utilizada porque a 99, pra mim, tá muito forte. Tá muito forte. Mas 301, acho que tá, tipo, sweet spot, onde ela deve estar mesmo. Tá bem legal. Beleza? Havok também, eu acho que não merece nada. Ela tá ok. É uma arma muito boa. É uma arma que tá muito dano. Ela atira relativamente rápido. Tem um DPS bom. O final do spray dela é bem ruim de controlar. Isso eu acho que talvez atrapalhe muito a gente de jogar com ela, tá? Então talvez, se tiver alguma alteraçãozinha, talvez é um padrão de recoil no final, tá? Mas eu acho que não vai acontecer muita coisa, não. Alternator tá bem legal, velho. Eu, muitas vezes, cara, tô preferindo jogar de Alternator do que, sei lá, mano, de... Às vezes eu pego a Alternator e mantenho ela no lugar da 301, velho. Porque é tão legal que tá... Ela não é forte igual a 301, mas ela é gostosinha de jogar hoje, tá? Mas talvez venha algum hop-up pra ela, pra fazer ela ficar um pouco melhor, né? Saiu aquele demônio lá, daquele negócio ruim lá, que era horrível, que deixou o jogo horrível. Como que é mesmo? É, aquele lá mesmo. Você tá ligado, né? A Prowler. A Prowler é uma arma que... Mano... A Prowler é difícil de falar. Porque no Burst, ela é utilizável no Burst, tá? Não vou falar que ela é ruim, não. Quando você coloca o seletor nela, ela fica bem boa. Talvez, sei lá, tirar o seletor do jogo, igual aconteceu com os outros hop-ups, né? E deixar ela de, tipo, você mudar, assim, sem precisar do seletor, tá ligado? Pegou, pegou no chão, pá, sem seletor. Burst ou alto. Talvez isso seria uma coisa, uma opção bem válida aí no lugar da 99, tá? E a 99 é a arma queridinha de todos os jogadores aí que... Pro players, etc. É só 99 mesmo e... Esquece outras armas, não tem que ter a 99 no setup. E eu acho que ela tá muito forte, eu acho que ela tá muito forte. Apesar de ter sido nerfada, ter um pouco menos de munição e um spread, né? Que é o tanto que a bala espalha um pouco maior, eu acho que ela ainda tá muito forte. Eu acho que o espalhamento de bala dela, eu acho que tem que ser um pouco maior ainda. Porque a 99, ela não pode competir com a 301 no espaço que a 301 é boa, que é mid-range. Eu acho que a 301 tem que ser legal de média distância. E a 99, de curta distância. Eu acho que uma não pode dar overlap no outro, saca? Não pode pegar o lugar do outro. A 99 é muito boa, de média distância e de perto, cara. Apesar dela ter um spread maior do último nerf, eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que ela tem que separar um pouco mais o tiro. E ela tem que ser matadora de perto mesmo. Que ela é feita pra isso, tá ligado? Mas o jeito que tá hoje, eu acho que o próprio jogo fala por si só. Quando você vê um pro player jogando, você vê campeonato, é só 99. E isso é uma boa, é uma boa maneira de você ver que a arma tá muito forte, tá? Enfim, vamos ver. Devotion, eu acho que a arma tá ok. Só que não, acho que ela tá muito forte. Então, mas com um turbo compressor, tá ligado? É uma arma que, mano, se você é pego no campo aberto com ela... E a pessoa tem boa mira, você não vai ganhar dela no X1, tá ligado? Você pode ficar straifando, mas... Se você estiver no campo aberto, não tem lugar pra straifar. Que você ir pra um lado da parede, voltar... Eu acho que é uma arma que pode sim sofrer um nerf. A Spitfire é uma arma que eu acho que tem que ter um buffzinho. Ela espalha muito o tiro, tá ligado? Ela atira muito devagar e espalha muito o tiro. Então, eu acho que ela pode sofrer algum buff, sim. A L-Star é uma arma que, mano, não cai no gosto da galera. Ninguém joga L-Star, não sei por qual motivo. Eu também não pego muito ela, então não posso falar muito dela. Mas eu acho que ela, sei lá, sofreu um buffzinho de alguma maneira aí, velho. Não sei. Mas o flash dela é ridículo. É complicado de falar. Se eu precisar um longbow, acho que ficou muito fraco depois do nerf. Tem que ter algum... Alguma coisinha, cara. Eu não sei, velho. Eu não sei o que pode ser feito pra ela. Porque se aumentar o rate of fire dela, igual era, fica ridículo. Enfim, não sei, mano. Mas eu acho que ela tem que sofrer algum buffzinho, sim. A Sculpt, eu acho que... Cara, eu não jogo com ela, não posso achar nada. Mas pelo que eu ouço a galera falando, ela tá um pouco acima, assim, da média. Tá um pouquinho forte. Ela tem um dano muito alto, ainda mais de headshot. Pelo tanto que ela atira rápido, né? Então, ela pode sofrer um nerf. Eu não tô falando aqui só baseado nas minhas opiniões, né? Eu tô achando... Tô falando, basicamente, o que pode acontecer, tá? A Crabber, lógico, eu acho que ela tá ok, né? Talvez mexer um pouquinho ali no recoil dela. Que é meio estranho. É meio estranho jogar de Crabber. Não sei se você me entende, mas eu acho estranho. Mas eu acho que eu não acho ela uma arma muito forte, nem muito fraca. Não, acho que ela tá na medida também. Triple Take não é uma arma que, velho, agrada basicamente ninguém hoje, infelizmente. É uma arma que não é uma sniper. E de média distância tem opções muito melhores, tipo... Ela é uma sniper, mas... É aquilo que eu te falei, velho. Quando você pensa em uma sniper, é o quê? É uma arma que eu agira de longe. A Triple Take não é essa arma. Não é essa arma. Então, não sei. Eu acho que o hop-up dela, de juntar os tiros, ela... Poderia excluir esse hop-up, mano. E, sei lá, deixar ela daquele jeito automático. Seria muito mais viável, tá ligado? A Triple Take, pra mim, não é uma opção viável pra nem close range, nem mid range, nem long range. Então, se passa, sofre um buff. Feet de carga. Eu acho que a arma tá ok. Ela está boa do jeito que está hoje, né? É uma arma que, se você joga contra, você vê que ela é forte, se a galera sabe jogar. Mas, ao mesmo tempo, não tá tão OP igual foi lançado. A EVA, eu acho que ela tá, sim, no seu sweet spot. Eu acho que a EVA é uma arma ok hoje. Ela é boa, tá? É que a Psy Keeper, eu acho que é uma arma que é complicado de lidar com ela, velho. É uma arma que, sei lá, você... Psy Keeper tem que ser nerfado. Tem que ser nerfado. Eu acho que tem que ter um limitador de dano nela. Não pode dar mais que, lá, 90 de dano. Mano, você tomar 165 de uma Psy Keeper, cara, é surreal. Você tá de colete branco, mano. Você toma um hit kill, você morre, tá ligado? Psy Keeper, eu acho que ela tá legal, mas ela tem que ter um limitador de dano. Não pode dar um dano absurdo, assim, cara, que você morre, assim, de começo. Eu acho bem retardado isso pra uma arma que é fácil de ser achada. Então, eu acho que sim, ela tem que ser um pouquinho nerfada. Colocar um limitador de dano. Assim, a EVA pode ser mais utilizada pra quem gosta de uma arma que dá menos dano, mas tem uma cadência maior de tiro, tá? A Mastiff, eu acho uma arma balanceada. Ela pode dar muito dano, mas é difícil dar muito dano com ela. Não é igual a um Psy Keeper, cara. É incrível como a galera, às vezes, vê o Mastiff e prefere ficar com a Psy Keeper, porque é uma arma um pouco mais consistente. Mas a Mastiff, sei lá, se pode colocar um limitador de dano na Mastiff também. 110, talvez. Psy Keeper, 90 e Mastiff, 110, não sei. Enfim, Mozambique, Mozambique é aquele negócio, né, cara? É um meme do jogo, mas eu prefiro ela do que a P-2020, simplesmente isso. Ela tá com um hop-up legal, que, mano, pra quem joga com hop-up, sabe que ela é uma arma que dá um dano legal, apesar de você ter um limitador aí de só atirar na vida. Mas eu acho que ela tá uma arma ok pro que a Mozambique é, que é uma arma de você pegar no começo da partida e se proteger. E ela vai além disso com hop-up, tá? Pistola R-45, eu acho que é uma pistola muito mal aproveitada. É uma arma muito ruim, que tem um spread muito alto, ela espalha muito tiro, tem pouca munição e o dano é muito baixo. Enfim, eu acho que ela deveria ser bufada, assim, tomar um buffzinho aí pra melhorar. P-2020, eu acho que ela é ok. Ainda mais quando você pensa que existe aquele hop-up, que, cara, pra quem atira bem rápido de P-2020, aquele hop-up, meu Deus, velho, quando você tira o shield e troca o hop-up 2020... Bem, quem sabe aí já jogou contra, ou já viu alguém, você sabe que é uma arma matadora. Então ela tá cumprindo bem o seu papel de te proteger no começo da partida, caso você não ache hop-up, e com hop-up virar uma arma principal aí pra ter late game, tá? E a Wingman é a Wingman. Eu acho que hoje ela tá no seu sweet spot. Eu acho que não precisa ser alterado nada nela. Porque, como eu falo, cara, a 9-9 tá muito forte. Eu acho que se a 9-9, né, tomar um nerfzinho, talvez a Wingman seja uma arma que vá ser muito utilizada. Aí talvez ela precise de algum reajuste aí. Mas é difícil você, né... Pra fazer o que com a Wingman? Deixar a cara com 3 balas? Não existe isso. Ela com 4 balas já fica bem ruim. Diminuir headshot? Talvez, não sei. Mas por enquanto, enquanto a 9-9 estiver reinando, eu acho que a Wingman não tem muito o que a gente falar. Eu acho que ela está aí no seu ponto ideal, por enquanto. Mas é uma arma assim, olhada, porque na mão de quem joga é uma arma que, né... Enfim. Mas é aquele negócio, às vezes você precisa dar 10 de dano no cara e você tem uma Wingman e erra 5 tiros. A Wingman tem 10. Então, tem um contraponto aí. Mesmo as pessoas muito boas de mira erram bastante tiro. E quem assiste live aí da galera que joga sabe disso. E, gente, é basicamente isso. É basicamente isso. Aí, mano, a gente cobriu basicamente tudo o que pode acontecer no jogo, tá? Nossa, tem uma lista aqui. Enfim, coloquem nos comentários o que vocês acharam. O que vocês concordam? O que vocês acham, além disso que eu falei, que você acha que deve vir pro jogo? O que não deve vir pro jogo? O que tem que colocar? Enfim, sejam respeitosos aí. Dêem as suas opiniões, assim como dei a minha. Eu acho que é legal fazer isso. Beleza? Muito obrigado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Não se esqueça. Passa a descrição. Seguem minhas redes sociais. Tudo isso que eu sempre falo. Muito obrigado. E falou.